E aí pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu iria abordar o tema Maneiras para fazer o upgrade de um smart contract. Vamos lá para a introdução. Pessoal, há situações em que vocês desejam atualizar um smart contract implementado em Solidit, não é verdade? Podem querer corrigir uma certa vulnerabilidade de software, alterar a lógica do smart contract ou até adicionar um novo recurso, beleza? Mas como vocês sabem, os smart contracts são imutáveis e uma vez que eles são implantados na blockchain, eles não podem ser mais alterados, certo? Em virtude dessa situação, eu recebi mensagens de colégios de divulgadores me pedindo para que eu gravasse um vídeo mostrando como é possível fazer o upgrade de um smart contract. Certo? Pessoal, se vocês tentarem implantar uma nova versão do smart contract, o que vai acontecer? O mesmo terá um armazenamento vazio, não é verdade? E tudo o que foi feito antes, os dados que foram armazenados, ficarão armazenados, aterelados, associados à versão do smart contract anterior, certo? Então, pessoal, neste vídeo, eu vou ensinar um método que permitirá que vocês atualizem o smart contract implementado em Solidit. Esse método, ele é baseado em interface. Beleza? Método baseado em interface. Pessoal, um smart contract, ele usará uma interface para chamar uma função de um outro smart contract chamado de satélite, beleza? A interface, ela define o conjunto de assinaturas de funções que deverá ser implementado por todos os smart contracts. Vale ressaltar que este é um padrão bem conhecido na programação monitorobijada. Então, para quem não lembra o que é uma interface, nós podemos dizer que a interface é um contrato, é um template, é um modelo, que define um conjunto de funções ou de métodos, especialmente as assinaturas desses métodos, e, obrigatoriamente, esses métodos, essas funções, devem ser implementadas pelas classes ou smart contracts que implementam a interface. Beleza? Quem não lembra o conceito de interface, eu recomendo fortemente assistir os vídeos da playlist Programação Oriental do Objeto, que eu tenho no meu canal. Beleza? Tem uma aula lá só sobre interface. E como é que o método baseado em interface, ele vai viabilizar que um smart contract, ele possa ser atualizado, que possa ser feito o upgrade de um smart contract? Vamos lá, vamos entender isso aí. Então, pessoal, os usuários chamam funções no smart contract principal, que, por sua vez, chama a mesma função implementada no contrato do satélite. Beleza? E aí, para atualizar, ou seja, para fazer o upgrade, certo? Em um contrato, vocês não podem alterar qualquer funcionalidade no contrato principal. Mas, vocês podem alterar a funcionalidade em um contrato satélite, desde que respeitem a interface. Olha só, como eu falei para vocês, a interface é um contrato, né? É um modelo a ser seguido por todos os smart contracts. É chamado de interface porque ela faz a interface entre o contrato principal e o contrato satélite. Beleza? Lembrando que o contrato principal e o contrato satélite devem implementar as funções que foram definidas na interface. Obrigatoriamente. Beleza? Na sequência, é necessário atualizar o endereço do contrato satélite no contrato principal. Daqui a pouco isso vai ficar mais claro quando a gente entrar na parte prática da videoaula. Observe essa figura. A Alice, ela configura o smart contract principal para usar uma interface para viabilizar a comunicação com o smart contract V1. O smart contract principal, ele usa a interface para viabilizar o armazenamento e a obtenção de dados. Então, quando houver a necessidade de realizar um upgrade no smart contract, na verdade, o upgrade deverá ser feito no smart contract satélite. Uma nova versão do smart contract satélite será desenvolvida e a instância, a referência desse smart contract deverá ser armazenado no smart contract principal. Beleza? Observe a próxima figura. Vamos imaginar que a Alice, ela deseja fazer uma atualização na lógica de negócios. Então, ela vai criar o smart contract V2, o smart contract satélite V2, e configurar o smart contract principal para apontar para o smart contract V2. Beleza? E da mesma forma, o smart contract principal, ele usa a interface para armazenar o BT dados. Ou seja, ele usa a interface para viabilizar a comunicação com o smart contract satélite V2. Beleza? Observe aqui o código do contrato principal, do smart contract principal, com a interface definida. Então, observe aqui, ó, aqui, a interface, observe essa palavra-chave aqui, ó, interface, ela foi definindo, o nome da interface é eBusinessLogic, e essa interface, observe, ó, ela define a assinatura de um método, que é o método getAge. É um método que ele vai retornar um valor numérico do tipo, é, um int. É uma função do tipo pura, ou seja, uma função que basicamente, ela retorna um valor sem realizar uma leitura na blockchain. Beleza? Na sequência, observem aqui, ó, aqui tem o código do smart contract, que se chama main contract, ou seja, contrato principal. Nesse contrato, observem que tem aqui uma variável de estado chamada admin pública, do tipo address, ou seja, essa variável, ela vai guardar o endereço do administrador do smart contract. Na sequência, observem essa variável aqui, ó, business logic, também uma variável pública. Observe o tipo dela, ó, e business logic. Essa variável de estado, ela é muito importante, porque é ela que vai guardar a referência do smart contract e satélite. Então, é ela que vai apontar, né, vale a pena agora lembrar um pouco da linguagem C, né, o conceito de ponteiro, estão lembrados disso? Então, é uma variável que ela vai apontar, ela vai guardar a referência do smart contract e satélite, para viabilizar que o smart contract principal consiga invocar uma função do smart contract e satélite, que é o smart contract que deverá sofrer a atualização, né. Na sequência, tem aqui o método construtor, beleza? Quando o contrato, né, for instanciado, quando o smart contract, ele for implantado, esse método construtor, ele vai ser invocado automaticamente, e vai ser guardado aqui na variável admin, justamente, o address, o endereço da conta correspondente, a conta do usuário que fez a implantação, o deploy, né. Ou seja, o proprietário, o administrador do smart contract. Depois tem uma função aqui que é muito importante, ó, a função upgrade. Essa função, ela vai justamente atualizar essa variável, né, a variável business logic com a instância, né, o endereço correspondente ao smart contract satélite. Por isso que essa função recebe como argumento de entrada, observem aqui, um argumento do tipo address, chamado underline business logic. Então, é essa função que vai viabilizar que o contrato principal possa apontar para o smart contract satélite. Observem que no corpo da função tem aqui um requery, que obriga, né, que somente o administrador possa chamar essa função, a função de upgrade. E aí, quando ela é chamada, observem o que vai acontecer, ó. Aquela variável business logic, que foi implementada aqui em cima, ela vai receber justamente a referência, né, do smart contract satélite que foi passado com o argumento de entrada. Daqui o argumento, underline business logic, que tá aqui, ó. Então, no final das contas, o que vai ser guardado aqui é a referência, beleza? E aí, essa variável, ela passa a apontar para o smart contract satélite. Beleza. Na sequência, observem a função get age. Essa função get age, ela, originalmente, onde ela foi definida? Ela foi definida aqui, ó, no smart contract, na interface, né, o método tá aqui, ó, interface business logic, tá aqui, ó. Observem, como eu falei, a interface, basicamente, o que ela define é a assinatura, né, a assinatura do método. E aí, o contrato principal, né, ele implementa essa função, ó. Aqui a função, ela tá implementada. E olha só que legal. Quando a função get age, ela for chamada, observem o que ela vai fazer, ó. Através daquela variável biros lógica que tá apontando para o smart contract satélite, será chamada a função get age, né, implementada no smart contract satélite. Observa que é a função get age, é a função, né, originalmente definida na interface, beleza? Como eu havia falado antes, né, a interface, ela define um conjunto de assinaturas de funções que devem ser implementadas por todos os smart contracts. Então, aqui, o smart contract principal tá implementando, ó, get age, como uma espécie de uma função invólugra, né, que quando ela é chamada, essa função age, ela vai, por sua vez, chamar a função get age lá do smart contract satélite através da variável biros lógica que tá apontando, né, para esse smart contract. Beleza? E tá aqui, é, dois exemplos de smart contracts satélite. Aqui tem, é, o código do contrato inteligente satélite V1, observe, ó, que ele é, observem aqui, ó, satélite V1, né, satélite V1, né, ele tá, é, estendendo aqui a interface e business logic que foi definida aí, né, certo? E aí, essa, né, esse smart contract implementa a função get age, ó, observem aqui, ó, 25. Então, é, esse contrato satélite V1, ele tá fazendo o papel da primeira versão de um smart contract. Aí, vamos supor, né, que a Alice, ela, por alguma razão, né, ela, ou um desenvolvedor, precisa mudar a implementação da função get age. Beleza? Então, uma nova versão do smart contract vai ser gerado, ó, chamado satélite V2, e observem aqui a função get age, ela foi implementada diferente. Ao invés dela retornar 25, ela vai retornar 32 agora. Entenderam? Certo? E observem que, é, que o contrato, a nova versão do contrato, que é chamada de satélite V2, também implementa, né, a função get age, obrigatoriamente, né, implementa a função que foi definida na interface. Tá entendendo? Né, beleza? Acho que deu pra notar, né, que a interface, ela define um, como já falei, né, um contrato, um modelo a ser seguido por todos os smart contracts. Nesse caso, o smart contract versão 1, o smart contract versão 2, o smart contract principal. Beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos testar isso, vamos abrir aqui o Remix.de. Beleza? Então, vocês estão vendo aqui o código do contrato principal, né, May Contract. Aqui, é, pra você observar o código da interface, beleza? Certo? E eu tenho aqui também o código de um contrato satélite, ó. Primeira versão, versão 1. Como é que a gente vai testar isso aqui? Vamos seguir essa sequência de passos aqui, ó. Vamos lá. Pra testar, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Então, implantar o contrato principal. Depois, implantar o contrato satélite V1. Ou seja, a primeira versão do contrato satélite. Na sequência, chamar a função upgrade do contrato principal, usando o endereço do contrato satélite V1. Beleza? Depois, testar o contrato principal, chamando a função gateAge. Então, a função gateAge vai retornar um determinado valor. Beleza? Se não me engano, 32. Aliás, 25. 25. Beleza? Certo? Aí, vamos supor que surgiu a necessidade de alterar a função gateAge do contrato satélite. Então, uma nova versão de um contrato vai ser gerada, que é o contrato satélite V2. Então, essa nova versão vai ser implantada. Beleza? E aí, a função upgrade do contrato principal, ela vai ser chamada e vai receber o endereço do contrato satélite V2. Ou seja, a segunda versão. E para fechar o teste, a função gateAge do contrato principal deverá ser chamada. E a gente vai perceber que essa função deverá retornar 25 ao invés de 32, porque é uma nova versão. Beleza? Então, vamos lá. Vamos seguir, então, esses passos. Então, eu vou implantar. Primeiro, eu vou compilar. Com o contrato principal. Beleza, foi complicado. Segundo passo, eu vou implantar. Vou fazer o deploy. Vou fazer o deploy para cá, para a máquina virtual mesmo, do Remix. Beleza? Vou fazer o deploy. Ah, faltou selecionar aqui. Pronto. Beleza. O deploy foi feito. Está aqui, o endereço correspondente. Certo? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos implantar o contrato satélite. Então, vamos procurar aqui. Está aqui, satélite V1. Beleza, satélite V1. Observa que a função gateAge foi implementada no contrato do satélite V1, que está respeitando a interface e business logic. E essa função gateAge, quando for chamada, deverá retornar 25. Não é isso? Então, vamos lá. Vamos testar. Vou compilar. Compilou. Vou fazer o deploy. Selecionei aqui. Contrato. Vou fazer o deploy. Beleza. Beleza. Está aqui o deploy. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar aqui o endereço do contrato satélite V1. E vou chamar aquela função, a função upgrade. Certo? Passando para ela o endereço do contrato satélite V1. Beleza. Certo? Próximo passo. Eu vou agora testar a função gateAge. Vamos lá. 25. Beleza. Então, eu acho que deu para entender que tem um smart contract principal, que ele está se comunicando com o smart contract satélite V1, que implementou a função gateAge. Beleza? Certo? Então, quando a função gateAge é chamada a partir do contrato principal, ela, por sua vez, vai chamar a função gateAge do smart contract V2, satélite V2, que está sendo apontado através da variável bisonogic. Porque essa variável bisonogic, está vendo aqui ela? Ela guarda o endereço do smart contract satélite V2. Beleza. Aí, vamos supor que, por alguma razão, surge a necessidade de alterar a lógica, a implementação do método gateAge de um contrato satélite. Beleza? Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma nova versão, que eu vou chamar de satélite V2, satélite V2, certo? E aí, eu vou compilar, né? Observem que essa função gateAge vai retornar a 32, né? É uma nova versão. O método gateAge, ele está implementado para retornar agora a 32. Então, eu vou compilar esse código, compilei, vou fazer o deploy, beleza? Está aqui, ó. Vou fazer o deploy. Foi feito o deploy. Está aqui o endereço correspondente, né? Vou copiar o endereço, certo? E vou passar esse endereço para o método upgrade do contrato principal. Beleza? Agora, bora testar a função gateAge, vamos ver o que ela vai retornar. Se tudo der certo, ela deverá retornar a 32. Beleza? Então... 32. Olha só, pessoal. Legal, né? Beleza? Deu para entender? Então, foi possível realizar um upgrade no smart contract. Foi realizado um upgrade no smart contract V1, certo? Onde foi gerada uma nova versão, chamada satélite V2, certo? Onde o método gateAge foi, vamos dizer assim, reimplementado para retornar a 32. Então, observe que foi possível realizar o upgrade, vamos dizer assim, entre aspas, né? Do smart contract, que implementa a lógica de negócio de uma aplicação descentralizada. Então, se a gente retornar aqui para a figura... Essa figura mostra exatamente a ideia de um usuário que vai interagir com uma aplicação descentralizada, que por sua vez faz uso de um smart contract, né? Essa aplicação descentralizada. E que através de uma interface, esse smart contract principal, ele consegue se comunicar com N versões de um smart contract satélite que implementa lógica de negócio. E que poderão, de acordo com as necessidades, sofrer em upgrades. E dessa forma, a aplicação descentralizada, ela será atualizada. Beleza, pessoal? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa dica, né? Eu espero gravar novos vídeos sobre esse tema. Ok? Então, se vocês gostaram desse vídeo, peço a vocês aí, por gentileza, que ajudem a gente aí, dando um like nesse vídeo para ajudar o nosso canal a ter mais visibilidade. E para que a gente possa continuar gravando esses vídeos sobre blockchain, sobre Elbitrace, Smart Contracts, Define, jogos NFT. E dessa forma, ajudar a disseminar a tecnologia blockchain, a Web3, aqui no Brasil. Beleza, pessoal? Um forte abraço. Obrigado. 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 Obrigado.